Você vai se surpreender vendo como é fácil realizar essa atividade maker usando materiais recicláveis. Olha só, eu vi esse projeto na conta da professora Jonaína no Instagram, e aí eu adaptei aqui usando copos de macarrão instantâneo. A conta é arroba tecnologia escola lá no Instagram. E trata-se de um robozinho aí que muda as expressões faciais, perfeito para fazer com alunos pequenos. Se interessou, então deixa o seu like e bora conferir o tutorial maker. Agora eu vou passar detalhes importantes para você não errar na hora de fazer o projeto. Usei dois copos de macarrão instantâneo, tinta guache branca, 30 minutos para secar, passei três de mãos, para mim foi suficiente. Recortei aí uma janela de seis centímetros de largura por seis centímetros e meio de altura, e na boca do copo eu deixo aproximadamente um centímetro de material ali, olha só, que eu vou prender essa parte aí com fita isolante branca. Esse quadrado representa a tela onde as expressões faciais aí do robô maker vão ser mudadas. Então, uma atividade maker aí incrível, hein, para as crianças fazerem, personalizarem. Aqui, ó, eu vou anotar no copo de baixo as quinas, onde eu posso desenhar os olhos, a boca, as expressões do robô, para depois não desenhar em lugar errado. Deixo um centímetro aí, ó, de um espaço para o outro, vou marcando tudo, e depois é só desenhar as expressões no copo de baixo, e quando a gente girar o copo de cima, ele vai realmente aí mudar as expressões. Isso é bem divertido para as crianças fazerem, porque cada uma vai fazer usando a sua criatividade, e já está aí projetando os seus primeiros robôs, olha só, e podem levar para casa, né? Incrível também isso aí, a possibilidade de a gente fazer uma atividade maker com material reciclável e poder levar para casa. Vou mostrar as três expressões do robô daqui a pouco, tá? Mas primeiro vou mostrar aqui que eu desenho os botões, os negócios aqui, para ficar mais legal. E aí, esse é o robôzinho. Só mais um detalhe, se quiser incrementar, eu coloquei ali, ó, por exemplo, um furo circular, e na tampinha de garrafa PET eu também fiz um furo, por onde eu passo a lâmpada LED vermelha, e vou alimentar com uma bateria redonda de 3 volts, prendendo com uma fita isolante branca. Então, esse é o processo maker aí, da atividade para vocês. E essa é uma boa dica para trabalhar, por exemplo, inteligência emocional aí com as crianças, e também de proporcionar uma atividade maker que os alunos vão poder levar para casa, porque são feitas aí com materiais recicláveis. Inclusive, os pais e mães que educam os filhos em casa também podem fazer essa atividade maker na modalidade homeschooling. E por hoje é só. Até mais!